Reunião do Diálogo Nibelau com a Ásia Loura e a Tômaca, entre líderes nacional e histórico Sir Hanessan, Tauru Matangruac, José Ramos Horta, Leriana Antimor, Maria Alcatiri, no veterano Roque Rodrigues, o Presidente da República, Francisco Guterres Luolo, segunda semana e a Palácio Presidencial Nicolau Lobato, Bario Pt. Dili. Rafa Ingramata, Diálogo Sefe Estado declara que, durante a reunião entre líderes nacional Sir, qualia com o ponto importante Sir Hanessan, partido político Sir, retém assento e o Parlamento tem que ralar o movimento político, desenha a opinião onde ele retém solução para o impasse político e arrailaram. Tabatou Matangruac, Nafatinha Sumi e Knarno da Primeiro-Ministro, retém solução para o impasse político. Além de nem encontro nem mós, retém resultado ida de bem líder Sir Hanessita, haneçam ponto importante, mas ele são antecipada, haneçam último recurso. A decisão é de solucionar a situação política atual. Sefe Estado, Moussaté, tem esse nefato em tempo de continuar a ronda de diálogo. A tabela reta a decisão e que o diálogo, não é bem lá ou na quase semana do arrecém. Eu sou o presidente da República, dia 20 de janeiro. O presidente da República assumiu a situação política no Parlamento Nacional. vai ir ao Parlamento Nacional, a Rússia, Orçamento Geral do Estado Unido. Não é o que ele promete diálogo para os partidos políticos, Sira, os líderes, bancadas, Sira, ou uma sociedade civil, ou veterano, Sira, ou sociedade civil, ou confissões religiosas, Obrigado. Bom dia, senhor Xanana Guzmão, para ser o outro mais a reunião, a atual Belarona diretamente, ser minha opinião com a nova situação política. Bom dia, senhor Xanana Guzmão. 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 Bom dia, senhor Xanana. Bom dia, senhor Xanana Guzmão. Bom dia, senhor Xanana Guzmão. Bom dia, senhor Xanana Guzmão. Bom dia, senhor Xanana Guzmão.